Em tempo de pandemia, milhões de crianças ficaram em casa e para muitas delas o ambiente digital se tornou um recurso. Para brincadeiras, contato com a escola e com os amigos. O Instituto Alana procura orientar os pais como ajudar os filhos a ter uma relação saudável com as tecnologias. É brinquedo espalhado pela casa e uma energia que não tem fim. As crianças também estão isoladas durante a pandemia, também sentem falta dos amigos e da rotina e precisam de palavras especiais, como conta Raquel Franzin, coordenadora de educação do Instituto Alana. Para falar com as crianças nesse momento de pandemia, sem gerar pânico, é importante considerar que a realidade é sim educativa, ela é importante. Mas ela pressupõe uma mediação de nós adultos. O nosso papel pode ser na adequação da linguagem e do próprio conteúdo que vai chegar até as crianças. E é importante também buscar informações que sejam de fontes com credibilidade, fontes checadas, para não expor a criança a informações errôneas ou que possam ser facilmente contestadas. Obrigadas a passar mais tempo em casa e com as tarefas escolares transmitidas pela TV e pela internet, é natural que as crianças fiquem mais expostas às telas. Mas essa tecnologia que ajuda também pode trazer prejuízos, principalmente se esse tempo de exposição concorre com as atividades essenciais para a vida da criança, como comer, brincar, dormir e se movimentar. A exposição às telas também pode trazer prejuízos como uma exposição maior à publicidade infantil, um hiperestímulo ao consumo, a vulnerabilidade dos dados, ou seja, uma menor proteção dos dados pessoais no ambiente digital e a monetização desses dados. Só que essa responsabilidade não pode ser só das famílias, empresas e plataformas que criam e desenvolvem produtos e serviços que acessamos no ambiente digital, precisam se responsabilizar por produtos cada vez mais éticos, seguros e que as experiências das crianças e adolescentes sejam saudáveis. Então vocês, famílias, não podem estar sozinhos na proteção da criança à violência nesse ambiente. Em tempos de tanta incerteza, em que o otimismo é mercadoria escassa, hora de olhar nos olhos, restabelecer o afeto e ser criança, mesmo para quem já é adulto. Para criar brincadeiras lúdicas e afastar as crianças das telas, os adultos podem pensar em momentos offline que tragam mais o corpo para dentro de casa. Brincadeiras como montar cabaninhas, esconde-esconde, gatomia, são excelentes formas de suprir uma necessidade muito grande que a criança e o adolescente têm de se movimentar. Agora, sobretudo, durante a pandemia, as crianças precisam ter liberdade para escolher um pouco da rotina que vão viver e escolher as brincadeiras, inventar brincadeiras. Então o tédio também é, muitas vezes, uma oportunidade para as crianças exercitarem toda a sua criatividade e potência nesse momento. Então o tédio também é, muitas vezes, uma oportunidade para as crianças de se movimentar, que é uma coisa que você tem que fazer.